Fernando Haddad, candidato do PT, derrotado no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo, afirmou que vai exigir respeito para a parte da população que diverge do presidente eleito Jair Bolsonaro. A parte expressiva do povo brasileiro precisa ser respeitada neste momento. Diverde na maioria, tem um novo projeto do Brasil na cabeça e merece o respeito do Brasil. Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Bolsonaro foi eleito presidente com 55,54% dos votos, enquanto Haddad recebeu 44,46%. Em seu pronunciamento após saber da vitória de Bolsonaro, Haddad destacou que vai respeitar o resultado das urnas, mas não parabenizou o adversário pela vitória. Além disso, ele disse que encontrou milhares de eleitores durante a campanha que afirmaram estar angustiados e com medo diante da eventual vitória de Bolsonaro. Haddad também afirmou que o PT não deixará de lutar pelo fortalecimento das instituições até as próximas eleições para a presidência dentro de quatro anos.